Povo do Rio Grande do Norte, meu nome é Fabiano Santos, sou de Caicó. Eu saí de casa seis horas da manhã para fazer um serviço num sítio entre São Fernando e Caicó. Gente, há 20 quilômetros de estrada de barro, no meio do deserto, no meio da seca que castiga o povo do Rio Grande do Norte, o povo nordestino, no meio, sem casas perto, sem gente por perto. Olha o que eu encontrei, gente. Vem cá, meu amigo. Uma obra do governo do estado. Há quantos anos isso não vem aqui, gente? No deserto, no deserto. Aqui, ó. Mostra aqui. Governo do Rio Grande do Norte. Construção de passagem molhada, barragem submersa. Valor da obra. Valor da obra. 200... 226 mil reais. No deserto, Caicó. No deserto, Rio Grande do Norte. Aí, aqui a obra. Vem cá. Será que é essa aqui, a obra de 226 mil reais? No deserto, a 30 quilômetros da cidade? Uma seca dessa vem castigando, aí tem dizendo ali, barragem submersa. Vem cá, amigo. Será que é essa barragem submersa dessa obra que está sendo aqui, gente? Será que é essa a barragem submersa dessa placa aí do governo do estado? O povo está sofrendo. O povo está sofrendo. O povo está sofrendo. Numa seca dessa? O povo está sofrendo. Não tem água para dar ao gado. Não tem água para consumir. Não tem água para beber. E a gente encontra no meio do deserto. São exatamente 10h23. O sol já está castigando. E eu não poderia deixar isso passar sem mostrar a vocês, sociedade. Mostra lá a placa. Agora, amigo, dê uma distânciazinha aqui para o povo ver. Não tem casa, não tem sítio aqui por perto, gente. Olha essa obra do governo. Isso aqui, gente, isso é um tapa na nossa cara. Isso é um tapa na cara do nordestino. Na cara de quem trabalha duro. E vê uma obra dessa de 226 mil reais do governo do estado, no meio do deserto, no meio do mato seco. Cadê essa aqui? Essa obra é essa, será, gente? Será que a obra é essa? Meu Deus do céu! Quero chamar a atenção aqui. Eu estou entre Caicó e São Fernando. Políticos, prefeitos ou vereadores, deputados estaduais, venha ver o que está acontecendo aqui no meio desse deserto. Venha ver, eu chamo a atenção do prefeito de Caicó e do prefeito de São Fernando. Que eu não sei exatamente onde eu estou. Se eu estou no município de Caicó ou se eu estou no município de São Fernando. Mas essa obra é com o meu dinheiro. Essa obra é com o dinheiro de todos do Rio Grande do Norte. Todo cidadão. Essa obra, ela passa aqui, ó. Ela passa no nosso suor. Eu saí de casa seis horas da manhã e me deparo com a situação dessa aqui, gente. No meio do nada. Sem responsabilidade. Com dinheiro público. Sem fiscalização. A gente paga todo tipo de fortunas. Fortunas. Para o pessoal executar os serviços. Para ter uma fiscalização. E não temos nada. Nada. Chega, sociedade. Caicó, RN, Fabiano Santos. A nossa terra tem valor. Eu sou nordestino e lutarei por vocês. Até o fim. Isso é indignação. Indignação do nordestino. No meio do nada uma obra dessa sem responsabilidade. Chega. Chega.